Hoje o Entre Elas tá muito especial e a gente vai falar de moda e beleza, por isso não saiam daí que o Entre Elas tá só começando. As últimas duas semanas foram super intensas pro mundo da moda, hein gente? Pra quem gosta e sabe do que eu tô falando, acabou esses dias a Milan Fashion Week e a Paris Fashion Week. São as duas semanas mais importantes no meio da moda. Grandes estilistas, as modelos mais top models do momento, as blogueiras mais requisitadas da atualidade estavam lá e a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre o street style de todo mundo que passou por lá, tanto dentro dos desfiles quanto fora dos desfiles e principalmente as tendências da temporada. Vamos lá? As marcas mais renomadas do meio fashion apresentaram as passarelas europeias, as tendências da estação Primavera-Verão 2016. Desfiles performáticos com grandes produções e estruturas marcaram alguns dos desfiles mais esperados da temporada. Valentino Chanel e Stella McCartney apresentaram tendências clássicas como o famoso tweed da Chanel, franjas e peças minimalistas e assimétricas. A besta da color chef que fez durante o marco à used día. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Atlética Personal Training, a sua melhor opção em treinamento personalizado. Faça Personal Training, Pilates, BMX, Bike Indoor, assessoria para corrida, treinos especiais para gestantes, melhoridade e muito mais. Excelente localização, diferencial em atendimento com profissionais especializados e programas exclusivos fazem da Atlética referência no segmento de Personal Training. Aqui, a tecnologia, ciência e a ética garantem para você os melhores resultados. Agende agora a sua aula experimental. Ligue 33 16 0060. Viva com mais qualidade de vida e saúde. Desperte o charme, a beleza e a sedução que existe em você. Na Linda Mulher, você encontra produtos exclusivos com design diferenciado e insuperável qualidade. Possui uma linha completa de lingeries, pijamas e acessórios para todo gênero idade. Atendimento personalizado, propondo uma consultoria a respeito da melhor peça íntima, desde o dia a dia até uma ocasião especial. Aceita cartões Visa e Master e preços especiais para pagamento à vista. Linda Mulher, a diferença quem faz é você. Rua Uirapuru, 1032. Fone 3055 3474. Utec, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na Utec, você conta com resultados de alta definição, que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. Utec, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Nada como boas novidades com toque de classe para ficar ainda mais bela ou presentear pessoas queridas. Relojoaria Sino de Ouro, 30 anos de tradição. Onde você encontra o que há de mais encantador em óculos, relógios, joias e semijóias, prata, perfumes, peças exclusivas para te deixar ainda mais elegante. Relojoaria Sino de Ouro, Avenida Arapongas, 166, fone 3252-2963. Relojoaria Sino de Ouro, Avenida Arapongas, 166, fone 3252-2963. Relojoaria Sino de Ouro, Avenida Arapongas, 166, fone 3252-2963. Gente, pelo menos pra mim, eu acho que a parte mais legal e interessante da Semana de Moda é ver a galera que passou por lá. Então é óbvio que sempre tem as convidadas especiais que estão carimbando a fichinha lá, as atrizes de Hollywood, as blogueiras, as próprias top models quando saem do desfile ou propriamente antes de entrar no desfile. A gente quer ver os looks que elas usaram, né? O que elas estão ditando na moda ali. Então por isso que o Street Style nessa Semana de Moda são muito importantes. E agora a gente vai falar um pouquinho e comentar mais sobre quem passou por lá. Vamos ver? As blogueiras, principais ditadoras da moda na atualidade, deram um show de Street Style. As brasileiras Helena Bordon e Tássia Naves foram eleitas entre as mais bem vestidas das Semanas de Moda. You say you wanna go for a spin The party's just begun, we let you in You drive a swan, we'll drive you crazy You keep on shawing, you keep on shawing I wanna rock and roll all night And party every day And party every day And party every day And party every day You keep on shawing, you've been mine for a while You're looking fancy and I like a star You drive a swan And party every day Nada como boas novidades com toque de classe para ficar ainda mais bela ou presentear pessoas queridas. Relojoaria Sino de Ouro, 30 anos de tradição. Onde você encontra o que há de mais encantador em óculos, relógios, joias e semijóias, prata, perfumes, peças exclusivas para te deixar ainda mais elegante. Relojoaria Sino de Ouro, Avenida Arapongas, 166, fone 3252-2963. Desperte o charme, a beleza e a sedução que existe em você. Na Linda Mulher, você encontra produtos exclusivos com design diferenciado e insuperável qualidade. Possui uma linha completa de lingeries, pijamas e acessórios para todo gênero e idade. Atendimento personalizado, propondo uma consultoria a respeito da melhor peça íntima, desde o dia a dia até uma ocasião especial. Aceita cartões Visa e Master e preços especiais para pagamento à vista. Linda Mulher, a diferença quem faz é você. Rua Uirapuru, 1032. Fone 3055-3474. Atlética Personal Training, a sua melhor opção em treinamento personalizado. Faça Personal Training, pilates, BMX, bike indoor, assessoria para corrida, treinos especiais para gestantes, melhoridade, muito mais. Excelente localização, diferencial em atendimento com profissionais especializados e programas exclusivos fazem da Atlética referência no segmento de Personal Training. Aqui, a tecnologia, ciência e a ética garantem para você os melhores resultados. Agende agora a sua aula experimental. Ligue 3316-0060. Viva com mais qualidade de vida e saúde. Utec, centro de diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na Utec, você conta com resultados de alta definição, que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. Utec, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Que mulher que nunca procurou fazer um procedimento estético, né gente? Eu acho que algumas de vocês aí em casa já devem ter feito ou procurado com certeza. E hoje para falar um pouco sobre beleza e tirar um pouco das dúvidas de vocês aí em casa, a gente foi lá na clínica da Anne Vitale para contar um pouco dessas novidades para vocês. Vamos lá? Bom, então hoje a gente está na clínica Anne Vitale, uma clínica de estética. A gente vai falar um pouco mais sobre beleza, saúde, essa coisa que as mulheres estão procurando tanto hoje em dia. E a gente está aqui com a dona da clínica, ela que é farmacêutica. Tudo bom, Anne? Tudo bem, Isadora. É um prazer recebê-los aqui na clínica. Ai, obrigada. É um prazer é nosso de estar aqui mostrando um pouco mais do seu trabalho para todo mundo, né? Vamos lá. Vamos mostrar esse trabalho sim. Mas primeiro eu queria saber umas coisas. Qual que é a importância então na parte estética da mulher de fazer todos esses procedimentos? Porque eu acho que a gente está nessa fase meio fitness, né? Todo mundo está querendo ser saudável, comendo bem, tratando mais do corpo como antigamente, né? Então esse estereótipo da mulher do corpo bonito está muito em alta hoje em dia. Então fala um pouco para a gente o que você acha que esses procedimentos estéticos ajudam com uma dieta, com exercício e tudo mais? Sim, ajudam sim, com certeza. A estética hoje em dia ela deixou de ser algo de supérfluo para ser o ideal. Coisas que a gente precisa de verdade. Os aparelhos cada dia mais eles estão trazendo resultados e resultados fixos. Não é uma coisa momentânea. As massagens continuam muito em alta, principalmente as relaxantes, que com o estresse do dia a dia dá para relaxar de verdade. Sem dúvida. Sonhar até na maca se quiser, né? Mas o importante hoje é que a mulher, ela está se preservando mais. Então até ontem mesmo conversei com uma amiga, 39 anos, amiga e cliente da clínica. E ela, ai não vou ter mais filhinhos porque eu já estou com 39. Falei, nossa amiga, 39? Com essa carinha, que coisa mais linda. Então é o que hoje as mulheres estão passando e querem. A idade vem, mas que a nossa beleza continue a mesma. O máximo que a gente conseguir. Então é por isso que a estética está deixando de ser supérfluo. E entrando na ideia de todas as mulheres e também alguns homens já aderem à questão de que é necessidade mesmo. Que é rejuvenescedor, né? O nosso corpo é o nosso cartão de visita sempre, né? Exatamente, é bem isso. E também é bom isso, né? Porque não só pelo fato de você se olhar no espelho e estar com o corpo bonito, mas você ser saudável. Sim. Os índices de obesidade hoje em dia estão muito... Hoje em dia não, antigamente estavam muito altos e hoje já deu uma melhorada por causa disso. Porque essa questão do estereótipo físico, do corpo bom, de ter a saúde, a mente no lugar, né? Exatamente. Estão muito em alta. Então isso querendo ou não é até bom para a população, né? É, e aí você já entra assim no... você inclui toda a questão de que é a diversidade das coisas. Porque assim, se você falar só a estética vai ter resultado? Não, adianta você vir aqui três vezes na semana e só comer alimentos gordurosos? Não. Adianta vir aqui três vezes na semana e não fazer exercício físico? Não. É tudo combinado, né? É um combinado. É a parceria entre essas coisas, academia, nutricionista, médico, endocrinologista, todas essas áreas que atuam, envolve parte estética. Aqui a estética, no caso corporal e facial, ela lida com os aparelhos, mas a gente precisa desse respaldo da pessoa ter a responsabilidade que não é só isso daqui. Aí eu falo sempre assim, vem só relaxar mesmo então. É, vem só para curtir a massagem, né? Exatamente. Mas também é o que dizem, né? Se você não faz uma dieta balanceada e não malha, realmente você não tem resultado. Então o procedimento estético, ele vem para acrescentar esse estilo, esse corpo que a pessoa busca, não é isso? Exatamente, é bem isso mesmo. E me fala uma coisa, o que as pessoas mais procuram aqui, as mulheres, né? Você tem clientes homens também, você estava falando? Temos, temos clientes homens sim. Arapongas é uma cidade que está ainda em crescimento, né? Então assim, o número é um pouquinho menor. Mas nós atendemos homens que estão, lógico, interessados em realmente fazer o tratamento estético. A gente faz muita limpeza de pele em homens, né? Muito tratamento facial. Mas eles também já estão buscando gordurinha localizada. Celulite nem tanto, porque os danadinhos não tem tanta celulite. Mas gordura localizada tem sim. Só que detalhe, se vir aqui e tomar o choppinho também não... Também não resolve, gente. Não resolve. É tudo combinado, né? É tudo combinado. Mas é um público que a gente atende com muito carinho, recebe com muito carinho. Sim, sem dúvida. É aberto para todos, né? A gente já trabalha sempre com horário marcado. A gente procura já recebê-los e já encaminhá-los para a sala. Tudo certinho, sem nenhum transtorno. Mas o público maior ainda é as mulheres. E as mulheres procuram mais o quê? O que elas estão falando para você? Ai, não estou gostando da minha pele, quero estar mais jovem. Ou às vezes tem algumas que não se preocupam tanto com o corpo. E procuram fazer outras áreas específicas. O que é mais procurado aqui? Olha, Isadora, o mais procurado é sempre a tal da gordura localizada. Então, tipo, o que é gordura localizada? É uma gordura que está localizada e que você não consegue removê-la. Eliminar nem na academia. Com a academia, com a nutricionista, você não consegue removê-la. A gordura localizada, ela nunca está no corpo inteiro. Ela está em algum local localizado. Então, o nosso queridinho é sempre a lipocavitação, que é esse aparelho aqui, que eu separei ali para te mostrar. Esse aqui, você vai mostrar um pouco para a gente que ele faz. Isso, esse aparelho, ele é chamado lipocavitação, porque ele atua nessa gordura localizada. Até então, é o nosso campeão de vendas, uma vez que não traz transtorno nenhum. Lógico, é sempre feito uma anamnese para ver se a pessoa está saudável e apta a fazer esse aparelho. Mas ele é legal porque, principalmente para quem está no mundo fitness, você consegue quebrar e queimar a gordurinha do local que você faz o aparelho. Então, se é abdômen, você vai perder bastante no abdômen. Se é coxa, principalmente interno de coxa, que tem muita reclamação de interno de coxa, você vai perder interno de coxa. E isso é comprovado através das nutricionistas, que fazem sempre a bioimpedância antes e depois, que realmente acontece. A pessoa emagrece, a pessoa emagrece lá 5 quilos e ela perde em torno de 5 a 7 centímetros no abdômen, aonde foi feito o aparelho. Então, assim, esse é o queridinho da clínica e o queridinho das clientes. Das clientes, todo mundo vem procurar então a gordura localizada. A gordura localizada. Mas, e assim, quantas sessões é preciso para perder quando você faz o procedimento, né? Para perder alguma coisa, perde centímetro de barriga? Porque, às vezes, você deve ter cliente que já é magra, que já é sarada, mas vem aqui só para ajustar aquele negocinho aqui na frente. O aparelho, ele é totalmente ajustável para a quantidade de gordura que a pessoa está tratando. Tem um limite, um limite para a máxima. Se a pessoa estiver em grau de obesidade, o aparelho já não vai fazer efeito, tá? Mas, geralmente, a gente fala em 10 sessões. É um protocolo pré-estabelecido desde a época de faculdade, essas coisas. Sim, sim. Mas, às vezes, precisa de um pouco mais ou, às vezes, de um pouco menos. Tudo vai depender do corpo da pessoa, né? Exatamente. Se for uma pessoa magrinha, com certeza. Pequenos ajustes, ela vai ter ali 5 sessões, 6 sessões e ela já vai ter resultado. Só que o trabalho, também, desse aparelho, tem como fazer ele em conjunto com outros aparelhos e outras técnicas. Ah, isso é interessante, né? Então, a gente vai mesclando os tratamentos. Isso. Porque, às vezes, a pessoa não reclama só da gordura, né? Ela reclama da celulite, também. Então, assim, como vamos trabalhar essa celulite? Temos outros aparelhos. Tipo mantos. Temos mantos. Aquele vela shape, aquelas coisas que vocês sabem. Isso. Exatamente. Rádio frequência, também. Tudo misturado, né? Isso é legal. Ah, estimulação russa, também. Então, assim, existe um protocolo específico para cada tipo de paciente. Aqui, na clínica, sempre faz isso. Avaliação antes e o protocolo feito para você. E essa avaliação, como é que fala? Russa que você falou? Ah, estimulação russa. Estimulação russa. Me conta, é um procedimento novo que vocês fazem aqui? Não, não é procedimento novo. Não, mas como funciona? Eu nunca ouvi falar. É uma das técnicas mais antigas que existe na espécie. Jura? Gente, eu nunca ouvi falar. Me conta. Bom saber que, às vezes, quem nunca ouviu falar também, né? Já aprende. É, eu vou te mostrar a história da estimulação, então. Me conta. A estimulação russa, ela foi feita mesmo para os astronautas levarem para a Lua. Por quê? Porque lá não tem a gravidade. E eles vão perdendo toda a musculatura. Então, eles, tantos minutos lá por dia, por hora, não sei te explicar o exato, eles têm que fazer essa estimulação. É chamado russo, por causa, né? Por os movimentos. De ser feito lá mesmo. Aham. E a estimulação, o que ela faz? Ela atua desde o nível de pele até na musculatura. E ela atinge até as fibras mais profundas da pele, que são as... do músculo, perdão, que são as fibras brancas. Ai, que bacana. Então, a gente pode estar trabalhando desde um gasto calórico, com a estimulação russa, até um fortalecimento. Então, a pessoa vai ficar bombada na maca? Não, não é isso. Mas se você está numa academia e não está conseguindo erguer o tanto de peso que você quer, com o apoio da estimulação, você consegue ficar mais forte. Olha só. E é como se fosse uma massagem, ter usado algum produto, é uma máquina? Infelizmente, o aparelho está sendo ocupado para eu vir e te mostrar. Mas eles são eletrodos, que são colocados na pele e eles são em algumas sequências. Ah, sim, claro. Aqueles que fazem... Acho que você já deve ter visto alguma imagem. Acho que eu já vi, agora eu estou lembrando. Isso. E ele faz uma contração muscular. Ele dá uma resposta de um músculo para o outro. E isso faz com que, dependendo da programação do aparelho, a gente tenha ou gasto calórico, que é o que a gente quer junto com quando a pessoa quer perder a gordurinha. Ou fortalecimento, que geralmente a gente recebe muita mamãezinha também de pós-operatório de cesárea. Olha só. E acaba melhorando... E a musculatura está toda flácida, né? Sim. Geralmente abre-se, né? Essa musculatura aqui do abdômen. E então é utilizada a estimulação para voltar essa estrutura do músculo no local. Gente, que bacana. Eu não lembrava, mas achei muito interessante. Um dos procedimentos. Isso, dos procedimentos. Tem vários. E dá para a gente utilizá-lo. Mas é uma técnica antiga, sim. Mas sempre vem se renovando. Os aparelhos vão se renovando cada vez mais. Muito usada, né? Antigamente, se você ligasse... Você não ia querer fazer uma estimulação, antigamente. Há uns 30 anos atrás, de jeito nenhum. Tudo bem que você não era nem nascida. Mas se você levar um choque imenso na maca, até esse aparelho começar a funcionar. Então as mulheres eram guerreiras mesmo. Elas deitavam ali, levavam choque. Gente, imagina. Porque ela queria ficar bonita. Hoje você não leva mais esse choque. O aparelho é todo modulado para a frequência entrar no seu corpo e sair de uma maneira que você não leve o choque. Então toda essa evolução foi aplaudida pela estética e a gente usa e abusa das técnicas mesmo. Que legal. Às vezes algumas pessoas acham que a estética é uma coisa meio nova, né? Que veio agora, do século. Mas não, tá vendo? Não, não. Tá antigo. Inclusive, esse aparelho que eu também quero te mostrar... Vamos ver. O que faz esse aparelho? Esse aparelho, a técnica dele é o laser. O laser mesmo, a gente tem essa técnica desde 1969. Laser é trabalho com luz. Luz tipo laser, luz tipo LED. Esse é o trabalho laser. Depende das cores que a gente quer utilizar e trabalhar. E também é muito procurado hoje, pelo menos. Muito, muito procurado. Uma técnica mais recente para a parte estética. Mas que para outras áreas médicas, muito comum em ser utilizado. Modular o laser para nós, esteticistas, podermos usar. Em acnes, em estrias, em manchas. A gente pode utilizar também gordura localizada. Tudo é feito à base de protocolos. Então, o que esse aparelho faz? Ele modula essas frequências da luz. A luz, ela tem assim... Explicando bem, bem por cima mesmo. Mas a gente entende. Exatamente. Nós temos a pele. Nós temos desde a capa córnea, até a parte da dérmia, epidérmia, até a parte profunda da gordura. A gordura, abaixo dela, é onde a gente sente dor. Esse aparelho, dependendo da cor da luz dele, ele é modulado para isso. Então, se você tem uma mancha superficial, é uma tonalidade de luz. Se você tem uma fibrose, é outra tonalidade de luz, que ela vai atingir a fibrose. Se a gente quer pegar a gordura, que é a gordura localizada, é outra tonalidade de luz. Então, ele é modulado, a frequência dele é modulada, dependendo do que a gente quer utilizar o aparelho. Específico para a pele, né? Específico para a pele. Ele só atinge a nível de pele. Ele não é igual o laser para depilação. Que o laser para depilação, ele atinge o pelo. E ele queima o pelo até o final dele. Que, inclusive, você estava me contando aqui, de um novo procedimento, né? De laser. Me conta. É, porque os lasers antigos para depilação, eles eram somente um único disparo e também uma dor terrível. Porque você sentia queimando. O laser é meio famoso por isso, né? É, ele dá um chapão de queimar mesmo. E, então, o laser novo, aqui na clínica a gente trabalha com o soprano Ice. Ele já tem justamente esse nome Ice, porque ele vem com essa ponteira resfriada a menos 3 graus Celsius. E o laser está em movimento agora. Ele não fica mais paradinho. Então, assim, é possível fazer todas as áreas sem a mulher sentir tanta dor. Ela vai sentir um incômodo, lógico, né? Claro, afinal é laser, né? Nada, tem nada, nada que uma mulher faça. Não tem o sofrimento. Tudo pela beleza, mulherada. Então, vocês estão vendo que aqui na Ana e Vitale, vocês encontram esse novo procedimento. Tem. Como é o nome? Soprano Ice. Soprano Ice, viu, gente? Marquem os horários de vocês por aqui, porque você não vai sentir dor no laser. Eu tenho certeza. Não, não. Senti dor, depois a gente agrada com uma massagem. Não tem problema. Não, sem dúvida. E me conta mais, assim, o que a gente poderia fazer hoje para você mostrar para o pessoal de casa? Eu posso fazer uma demonstração. A gente pode fazer, pegar seu rostinho para fazer um procedimento para aumentar a quantidade de água da sua pele. Você, como apresentadora, deve usar bastante maquiagem. Muito. Sempre passando alguma coisinha. E agride muito a pele, né? Isso agride a pele, né? E eu tenho uma pele com muita acne, né? Como que diz? Acneica. Acneica, isso. Temos os tratamentos para pele acneica também, que dá para ser feito com o laser também. E também procedimentos com cremes, né? Você fazendo peelings, fazendo tratamentos para pele acneica tem também. E essa máquina também, você faz várias sessões combinadas para diferentes tipos de problema, né? Temos. Temos que combinar ela. Todo procedimento deve ser iniciado com uma boa limpeza de pele. Limpeza de pele não é só aquela que você pensa, ah, eu tenho que extrair cravos, né? Sim, sim. Ou espinhas. Não, você tem que remover essas impurezas e é chamada capa córnea, essa primeira pelezinha nossa. Então, toda vez que a gente remove ela, o aparelho está apto para entrar com frequência total ali mesmo. E agir perfeitamente. Sempre que vier alguém aqui, vai ser feita uma avaliação de tudo que ela precisa para fazer. Eu nunca consigo determinar, tipo, ai não, você vai fazer só esse aparelho ou só aquele aparelho ou 10 disso, 10 daquilo, 10 daquilo outro. Não, é feito todo um procedimento dependendo do que a pessoa precisa. E me fala uma coisa, além de tudo isso, né? A gente tem aquela coisa que vocês combinam as sessões. Às vezes vem uma pessoa aqui que procura e fala assim, Anny do céu, eu preciso fazer um milhão de coisas, como que a gente vai fazer? Então, tem aquele descontinho, tem um preço bom, tem as clientes, parcela em quantas vezes, como funciona? Tem sim, com certeza, tá? Para o pessoal de casa saber, né? É, a gente parcela, tá? Tem cartão de crédito aí, 12 vezes, sem juros. Olha que ótimo! 12 vezes! Todo mundo gosta de ouvir, né? 12 vezes, sem juros. Maravilha, né? Não é todo mundo que faz essa condição não, hein? Não, pode vir aqui que a gente faz sim, tá? Tem essa condição. Mas o mais importante de tudo é escutar o que a paciente precisa e adequar para ela um tratamento. Se ela precisa de duas vezes na semana e quer um monte de coisa, a gente tem que dar um jeito, tem que atender. Claro, sem dúvida. Se ela tem três vezes na semana ou é aquela que não tem. Tem uma vez na semana só. Até porque hoje em dia as mulheres estão todas trabalhadoras, né? Donas de casa, estão ocupadas e querem fazer, mas não tem tempo e não conseguem, né? Donas de casa mesmo, ao meu ver, são as que mais trabalham. Exatamente. O trabalhinho sofrido, dona de casa. É muito isso. É o maior diploma que ela tem. E são as que menos conseguem cuidar delas mesmas, né? É, porque nunca tem um tempinho certo, né? Exato. Se você trabalha fora, você trabalha com agenda, você organiza a sua agenda certinho, Tal hora eu vou fazer isso, tal hora aquilo. Vai ficar numa casa cuidando de filho, cuidando de alimentação, marido, mercado. Você não tem hora pra nada. Não, fora que é um estresse, né? E quando você vê, o seu rosto já tá, se você envelheceu 10 anos, você fala, meu Deus, que estresse é esse que eu tô passando aqui, não consigo, não tenho tempo pra cuidar de mim. E é bem isso, né? Mas olha, podem vir aqui, que tem descontinho, sim. Se for precisar de mais um procedimento, tem presente da clínica, sim. Ó, show. A gente faz de tudo pra que elas fechem o pacote que foi sugerido, o que foi proposto, o que ela reclamou e o que foi proposto, a gente faz de tudo pra que ela acerte aquele pacote ali, feche aquele tratamento, pra ela ficar feliz e nós também ficarmos felizes. E principalmente se sentir em casa, né, Anny? Porque eu acho que o procedimento estético também é uma continuação da sua casa, né? Com certeza. Você vai se sentir bem, você vai se sentir mais novo, rejuvenescido, e olhar no espelho e falar, nossa, amei. Sim, então eu acho que é muito do que você, da sensação que você tem que ter em casa também. Isso, com certeza. Estando na clínica estética. Tem que sair daqui bem melhor do que entrou, né? Exatamente. É o que eu sempre falo. Aqui não é só, a gente não tá só tratando daquela gordura ou daquela acne ou da reclamação da paciente, a gente tá tratando também o coração dela. Sem dúvida. Tá escutando o que ela tem pra falar e tá dizendo alguma coisa. É daqui que muitas vezes saem decisões muito sérias, né? A pessoa levanta daqui, teve aquele tempinho pra pensar, né? Sem dúvida. Então ela levanta daqui já direcionada a fazer. Então essa responsabilidade nossa é muito grande também. Então eu e a minha equipe estamos sempre preparadas pra escutar e pra apoiar no que precisar. Que bacana, né? Que bom saber. Então aí pra você de casa que ainda não conheceu aqui a Anny Vitale, gente, venham conhecer. Elas têm as melhores condições de pagamento, os melhores pacotes pra vocês, o que você precisa. E além de tudo, você vem aqui, desabafa com ela, toma um cafezinho, né? Pode. Descansa na maca de massagem, não é isso? Adoro, adoro. Então, venham conhecer aqui. Bom, eu vou agradecer a Anny aqui agora, por ter explicado tudo isso pra gente, tirado as dúvidas, acho que das meninas em casa, né? Do pessoal em casa. E eu vou fazer um pouco aqui, um tratamentinho que ela vai mostrar pra mim também, porque eu também sou mulher, né? Eu também preciso. Opa, com certeza vir aqui no Instagram, né? Gente do céu, o dia inteiro de maquiagem, cabelo montado, gravando, tem uma hora que a gente precisa da pele pra você respirar, né, Anny? Isso mesmo. Vamos relaxar e vamos mostrar esse aparelho em funcionamento que você vai adorar. Muito obrigada por ter recebido a gente aqui na sua clínica, viu? A clínica é linda, muito sucesso pra vocês todas. E a gente vai encerrar aqui na Anny com ela fazendo esse procedimento em mim. Obrigada. 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 E mais um Entre Elas hoje vai ficando por aqui, um programa feito com muito carinho especialmente pra vocês aí de casa, espero que vocês tenham gostado, continuem aqui ligados com a gente, mandem as sugestões lá no Facebook, ideias pra gente falar por aqui, eu sempre tô conectada com vocês e vou continuar, ok? Até a próxima, um beijo e fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma